Como é que é meus putos? Oi pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo a responder a maioria das vossas perguntas no meu Twitter. Maioritariamente vocês fazem um género de pergunta que é... Eu vou agora passar a ditá-la, que é... Oh, indo, então o que é que eu compro com 100€? Que faca é que eu compro com 100€? Ou que skins é que eu compro com 100€? Assim, eu não vos vou dizer um inventário inteiro para vocês comprarem com skins. Isso é a vossa preferência, eu não vos posso dizer aqui o que é que vocês gostam mais ou menos para usar. Não, eu vou dizer, consoante aquilo que eu sei sobre os ítems, as melhores skins para vocês comprarem, para nunca perderem dinheiro. Tipo, vocês compram nas alas de shem, por exemplo, de preço. Não vai acontecer com estas skins que eu vou dizer e são maioritariamente boas skins para fazer trocas. Não só para vocês as terem no inventário porque são bonitas, ok? Ou para vocês usarem porque são bonitas e raras. Mas maioritariamente, porque se vocês quiserem trocá-las, é bastante fácil. Vocês com estas facas ou armas que eu vou dizer, vocês nunca vão estar tipo um mês para trocar a vossa faca ou a vossa arma. Eu vou dizer então 5 skins e 5 facas. Vocês podem discordar da minha opinião. É pá, sinceramente, se quiserem discutir isso comigo vão aos comentários. Mas, para quem quer ouvir a minha opinião, continue a ver o vídeo. E vamos então passar à primeira skin. Que é... Isto são basicamente skins bastante populares, ok? Então, abaixo dos 100€ temos, para começar, a K-Vulcan. Field Tested ou a Minimalware. Eu não vos aconselho a comprar mais nenhuma condition. A Field Tested está a 25€ habitualmente. Eu, se fosse a vocês, compravam-me com um bom look. E as Minimalware estão à volta de 40€. E o ideal é sempre vocês tentarem encontrar umas com um bom look. Bons stickers, talvez. E isso é um bom caminho para vocês começarem a... Quer seja a trocar ou... Quer queiram sequer ter a skin no inventário. É uma skin bonita. É a capa mais popular do jogo. A seguir à Fire Serpent, claro. Mas são preços exorbitáveis. Mas, já. É das a capas mais populares e mais bonitas do jogo. Na maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas, aliás. Portanto, é uma skin que vale a pena comprar. Em segundo lugar, temos, claro, a famosa AWP Asimov. A Battles Card está a 20€. Mais ou menos. 23€. Há muitas Battles Cards com look. Field Tested. Vocês podem comprar uma dessas. Ou então, compram uma Field Tested mesmo. Que custa à volta de 35€. E a skin não desce de preço. Ok? A skin não vai descer mais de preço do que o que já desceu. Da partida agora, ela só vai subir de preço. Portanto, é uma boa compra para fazer. Em terceiro lugar, temos a AWP Graffiti Factory New. Ela tem subido. Eu lembro-me de fazer o meu vídeo sobre os itens que iam subir de preço em 2016. Ela estava a 20 e poucos euros. Ela já está a 37€. Portanto, em dois meses ela subiu bastante. Não sei se vai subir assim muito mais do que o que já subiu, pelo menos este ano. Mas é uma boa compra para fazerem. Principalmente se tiver que a Atavit seja 2014. Há um monte de stickers desses nestas AWPs. É uma boa compra para fazerem. Aconselho. Eu tenho uma no inventário com um NIP. E é simplesmente uma boa AWP para vocês terem no inventário. Querem queiram comprá-la ou trocá-la. Ok? Em quarto lugar, temos a M4 Asimov. A Field Tested. Eu não aconselho nenhuma das outras conditions. Só a Field Tested. Ela ronda hoje 40, 45€. Atualmente. Ela não desce mais também. Ela tem subido nos últimos tempos. Ela estava a 30€ há um mês e tal, se não me engano. E agora já está a 40, 45€. É uma skin bastante sólida. É a M4 mais popular e mais bonita para a maioria das pessoas. A seguir há a Hull e a Poseidon. E, sinceramente, eu prefiro a Asimov do que a Poseidon. Mas a Hull continua a ser a Hull. Isso não há dúvidas. Mas a M4 Asimov é das melhores skins para vocês terem para a M4. No momento. Agora, em quinto lugar, temos a AWP Lightning Strike. Esta skin é bastante antiga e tem subido sempre de preço. Eu lembro quando elas eram tipo 20€. Elas estão agora a 50, 55€. Isto foi o ano passado. Estavam a 20€ e agora estão a 50, 55€. As skins não descem. Até porque muitas delas... As stat tracks continuam a subir imenso de preço. E as normais também não vão descer. Portanto, o melhor que você tem a fazer é arranjar uma destas com bons stickers. E guardá-la ou usá-la. Eu não gosto muito da AWP pessoalmente. Mas como é uma skin tão antiga. Ela só vai subindo de preço. E é fixe a skin. Ela tem um raio a passar pelo meio. De uma coisa roxa. É bonita. E é assim. É a skin mais cara nas minhas armas. Antes dos 100€. Agora, vocês podem comprar qualquer uma destas armas. Tipo a Vulcan Stat Trek, por exemplo. É assim. Eu não aconselho... Se vocês quiserem fazer trocas. Não aconselho stat treks. Mas sim, normais. Mas, isso tudo cabe a vocês. Isto são as 5 skins que eu acho mais fáceis de trocar. Mais bonitas. E mais populares no CSGO. Até aos 100€, claro. Bem, passemos então às facas pessoal. Nas facas temos, em primeiro lugar, a Bayonet Urban Mask Discourse. Eu vou usar as duas porque elas são mais ou menos o mesmo preço. Mais ou menos a mesma coisa. Ronda uns 75€, mais ou menos. Cada uma delas. Foi a faca com que eu comecei a fazer trocas. Não foi... Eu comecei com dois itens que troquei por esta faca. A Urban Mask Field Test. Continuo a achar que é uma das melhores facas para trocar. Arranjo-me com um look bom. E é fácil ir-me trocar esta faca. Que seja o Urban Mask or Scorst. Em segundo lugar, temos a Falchion Knife Crimson Web Field Test. É assim, isto é uma faca que eu descobri agora há pouco tempo. Que é fácil trocar e porquê. É, sinceramente, eu não gosto de Falchions. Mas esta Falchion, não sei porquê. É uma Falchion bonita. A Falchion Crimson Web. E tem montes delas com webs no meio. E a faca é muito barata. Ela está a 75€ no mercado. Neste momento. E tem bastantes Field Testes com um alto look. Estamos a falar um look minimalware. Quase factory new. Não sei o que é que se passou. Não sei se é um bug. E as Bowie Knives também estão a seguir o mesmo caminho. Tem Field Testes que parecem quase factory new. É muito estranho. Mas, não sei o que a Cavalve andou a fazer com estas duas facas. Mas, as Field Testes de Crimson Web estão muito bonitas. E aconselho a comprarem uma. Caso queiram gastar 75€ no mercado. Agora temos em terceiro lugar a M9 Urban Mask de Scorst. Tal como a Bayonet. Tentem sempre arranjar umas com bom look. E são facílimas de trocar. Principalmente a Urban Mask. É bonita a faca. E ronda uns 85€. Portanto, qualquer faca assim bonita. Que a maioria das pessoas acha bonita. São fáceis de trocar. Já sabem disso. Agora, temos em quarto lugar. Na minha opinião, a melhor faca com menos de 100€ para comprarem. Que é a Bayonet Rust Coat. Ela ronda uns 90€, mais ou menos. Sinceramente, a maioria das pessoas gosta da faca. Quer seja barata ou não. A maioria das pessoas gosta. Mesmo eu só tendo High Tear Knives. Eu gosto das Rust Coats. E conheço várias pessoas que pensam da mesma forma. E, sinceramente, é a melhor Bayonet até 100€ para comprar. E uma Bayonet Rust Coat. Agora, temos... Em quinto lugar, eu pus duas facas. Mas uma delas é um Waster, ok? Em quinto lugar, temos a Gut Knife Fade. Vocês conseguem arranjar Guts Fades. 100% Fade, ok? O máximo Fade. Até há quem diga 110%. É estúpido, mas já há quem diga 110%. Porque não tem zinzende sequer na handle. Vocês conseguem arranjar estas por exatamente 100€. Que é a marca de price. É exatamente 100€. Agora, o que vocês podem fazer com as Gut Fades é... Vocês pegam numa Max Fade por market price. Porque há imensas, ok? Acreditem, eu sei o que estou a dizer. Há imensas Gut Fades por market price exatamente 100€. E vocês podem retrocá-las ou revendê-las por mais do que isso. E ganham ali 10€, mais ou menos. Tipo, pegam numa pessoa. Oh, é Max Fade. Vocês têm que dar mais ads. E há quem vos dê. Eu já lucrei assim com alguns meus Gut Fades também. E, acreditem, isto acontece... Portanto, até aos... Exatamente 100€ tem a Gut Fade, caso queiram investir nisso. Mas eu focava pela Bayonet Rustcoat. É só aqui a última faca. E com exatamente 100€ se quiserem comprar, Gut Knife Fade. Agora tenho aqui um extra que é... Se vocês forem ao OP Skins, vocês conseguem todas estas facas e skins por bastante mais barato do que o preço que eu acabei de falar. Mas... A melhor faca com 100€ para comprar no OP Skins é M9 Bayonet Rustcoat. Ok? Vocês conseguem com até menos. Acho que é tipo 90€. Mais ou menos. Uma M9 Rustcoat no OP Skins. E é, na minha opinião, a melhor skin. A melhor faca para vocês comprarem. Bem, mas é pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um vídeo um pouco mais longo. Aqui 10 minutos a falar. Praticamente. Se bem que vocês às vezes têm-me pedido... Wind, faz vídeos um pouco mais longos. Gosto da tua voz e não sei o que. E eu... Ok, pessoal. Então, se vocês gostam, fazer uns vídeos um bocado mais longos. Eu ia só fazer as 5 facas. Mas também decidi fazer as 5 skins. Porque há quem me pergunte as duas coisas. Portanto, fica tudo despachado num só vídeo. Espero que tenham gostado. Pessoal, se gostaram, um likezinho no vídeo. Já sabem, ajuda bastante o canal. E por último, se vocês gostaram deste vídeo mesmo. Digam-me nos comentários. E pode ser que eu faça uma com até aos 200€. As melhores facas entre os 100 e os 200€. Ou as melhores skins entre os 100 e os 200€. Para vocês comprarem. Ou até, quem sabe, depois. Se vocês ainda gostarem desse. Eu faço até aos 300€. E por aí em diante. Caso vocês queiram. Mas até aos 300€ pelo menos. Caso gostem do vídeo. Deixem-me saber nos comentários. Mas bem pessoal. Muito obrigado pelo vosso apoio nos últimos dias. Se quiserem, eu tenho feito livestreams todos os... Não, todos os dias não. Mas pelo menos segunda, quarta, sexta. Sábado. Eu tenho feito livestreams na Twitch. Sigam-me lá na Twitch. E já sabem pessoal. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí